Pops, algo de muito estranho tá acontecendo aqui no PKXD! Eu vi no jornal que tem uma nova vila na área, mas eu não sei quem é! E eu sou a Ladybug, eu tinha que saber! Ai, eu sou horrível! Vocês podem me ajudar? Ai, Pops, eu vim jogar PKXD! Porque hoje vamos recriar algumas personagens do especial de Londres de Miraculous! Deixa o seu like, 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 e se inscreve se ainda não é parecido! Então, abro o vídeo! Então, Pops, hoje nós vamos fazer personagens incríveis do novo filme de Miraculous! E pra quem não sabe, lançou um filme de Miraculous de Londres! E lá tiveram muitos e muitas novas personagens! Então, se vocês quiserem, posso voltar e fazer mais! Mas eu já fiz a Cronobug aqui no PK! Já fiz a Cris Alice, que ela não aparece no especial, mas ela vai aparecer na sexta! E hoje, eu vou fazer... E no vídeo de hoje, eu vou fazer duas versões da Layla que aparecem no especial! Ela destransformada e ela transformada! Mas ela destransformada não é ela com cabelão, com olho verde, que você já fez? Ah, Nanina, não! Ela parece muito diferente! Inclusive, assista o vídeo até o final, porque eu fiz o esconderijo dela! Ah, como assim? Porque ela tem um esconderijo, que é onde ela, tipo, investiga as coisas que acontecem! Ela faz os planos dela! E eu recriei usando os novos itens! Então, depois a gente vai lá ver! Mas bora começar logo! Eu vou começar com ela destransformada, que é a Layla loira! Como assim? Gente, sim, ela apareceu loira no especial, ninguém sabe o porquê! Mas nós sabemos que ela gosta muito de se disfarçar e mudar de aparência! Então, ela quis, né? Deixar ela! E a gente veio pra recriar! Ela usa um coque, então vamos usar esse cabelinho aqui, pintar de loiro! Originalmente ele é vermelho! O rosto, gente, tem um muito parecido com esse daqui! Porque a Layla é um pouco mestiça! Então, esse olho ficou perfeito! A cor do olho também! Ah, e a gente tem que trocar a Tiki pelo Nuru! Porque ela usa o Miraculous da Borboleta! Ah, é! Ou o Akuma, que é melhor o Nuru! Até porque ele aparece no especial e tal! É, o Akuma também! Vamos tirar essa bolsinha! Sapatinho! A blusa! A gente vai colocar uma que parece muito da Vandinha! Olha só! Parece, né? Da Vandinha! Chamo de blusa da Vandinha mesmo! A calça! A gente vai colocar uma saia que ela tem uns riscos, assim, é meio listrada! E ela já tem a meia calça! Porque ela usa uma meia calça! Não sei se ela é meio preta! Então essa saia vai ficar perfeita! Só falta eu achar! Sapato! Nós vamos colocar da Marinette Reversa! Uma botinha lisa! E é isso! Uau! Tcharam! Essa é a Laila de um especial de Londres! Gente, ficou perfeita! Porque nesse especial ela pareceu bem... Maldosa! Vamos dizer! Mas teve uma hora que o Nuru falou... Não, Laila, não faça isso! É melhor não mexer com o tempo! E ela estralou o dedo e ele caiu no chão durinho! Sem falar! O Nuru só cai na mão de gente ruim, né? Vamos lá conhecer o esconderijo dela! Mas agora não é mais a Belinha! Agora sou eu! Bom, Pops! É... Eu não queria estar gravando esse vídeo porque eu tenho muitos planos pra fazer! Mas... Eu quero mostrar o esconderijo pra vocês que eu fiz com tanto carinho! Ele fica aqui dentro dessa casa! Parece que essa é uma casa normal! Mas eu, como sou muito inteligente... Eu escondi muito bem! Nem vocês vão conseguir achar! Eu fiz uma passagem secreta! Ela é uma casa abandonada! Ninguém mais compra ela! Mas eu usei ela! Aqui é uma biblioteca da casa! Ela tá conservada, bonitinha, porque eu cuido dela! Se você não espera, é que tem um esconderijo aqui dentro! Aonde, Laila? Vocês já viram? O quadro da Monalisa PK-XD tá mexendo o olhinho! Vocês podem ver? O olho dela me segue! Isso não é muito normal de um quadro! Então... É só eu colocar minha digital! Tcharam! Esse é meu esconderijo! E ninguém pode entrar aqui além de mim e do Nuru! E deixa, inclusive, já fechar! Aqui eu tenho uma estante de livros! Onde eu posso aprender mais sobre cada milagros e como roubar eles! Aqui eu tenho uma mini salinha! Pra eu assistir as notícias do dia e onde que a Ladybug tá! Aqui eu tenho um cantinho do pensamento! Onde eu tenho meus planos! Aqui eu tenho o modelo da Torre Eiffel! Aqui eu tenho uma substância que eu tô criando! Inclusive, eu já usei do especial de Londres! Ela me ajuda a ficar invisível! Assim, a Ladybug não consegue me combater! Foi assim que eu roubei os Miraculous dela no especial! Hum... Aqui temos uma mesa de estudos! Quadrinhos do meu Miraculous! Pra deixar bem claro que ele é meu! Aqui é a minha mesa principal! Onde eu olho as notícias! E eu faço investigações! E eu tenho meu cafezinho! E uma ceia de aranha! Porque... Você acha que eu vou ficar perdendo tempo limpando? Eu sei que às vezes é importante! Mas... Eu não ligo! Aqui temos máquinas do tempo! Eu só não vou entrar! Porque senão eu vou pro futuro! Mas... Qualquer dia eu mostro pra vocês! Aqui mais uma máquina! Uma penteadeira, né? Pra fazer meus disfarces! Mais uma estante de livros! Porque eu sou muito estudiosa! E uma planta! Pra deixar o ambiente mais agradável! E aí? Gostaram? É claro! Ai, ai! Eu tenho muito mais o que fazer! Pera! Eu ainda tenho mais uma versão pra fazer com vocês! Mas agora... Eu não vou mais falar nada! Agora é a Belinha! Agora sou eu! Ufa! A Layla fala, hein? Vamos voltar lá pro mapa! Ai! Agora, Pops! Nós vamos fazer ela transformada! Ela tem duas versões transformadas na série! Uma que ela... Ela faz anotações no futuro! Vocês não entenderem muito bem, gente! Eu recomendo vocês assistirem! É um especial! Porque é meio confuso de explicar! E tem uma outra versão dela! Que ela é meio que um fantasma! E ela rouba os Miraculous da Marinette! Enquanto ela tá dormindo! E tenta fazer o pedido! E é essa versão que eu vou fazer hoje! Então, tchau, tchau, Nuru! Você já foi usado! E, gente! Pegaram novos tons de pele! Olha isso! Eu posso virar brilhante! A gente vai usar hoje o azul! Que não lembra uma coisa meio invisível! Meio fantasma! Então! Né? Eu achei! A gente vai colocar essa calça preta do baile de máscaras! A gente vai colocar uma máscara preta! Que eu usava, gente! Nostalgia agora! Eu usava! Quando ainda não tinha chegado os personagens de Miraculous! Tipo, eu ia recriar o cast no ar! E aí eu usava essa máscara! Mas hoje em dia tem, né? Mas lá no início, quando eu comecei a jogar PK! Eu usava essa máscara bastante! A gente vai colocar uma máscara de Akuma! A gente vai colocar essa blusa aqui, ó! Pera aí! Essa! A gente vai colocar a luva! O sapato! E a toca da armadura nova! Lá do passe! E ela ficou assim! A gente não parece que é a Laila, mas incrivelmente é! Ela akumatizada! Ela akumatizou ela mesma! Olha só! Uau! Eu gostei, hein? Agora só falta a gente roubar os Miraculous! Uau! Adorei! Pop! Se vocês não assistiram o especial, eu recomendo! Muito bom! Vamos aproveitar aí! Vamos... Que o especial é todo de portais! Vamos jogar esse Miraculous! Bora! Porque ela voa, né? Eita! Uau! Gente, essa moto me lembrou de uma personagem Miraculous! Eu vou ter que recriar ela! Mas eu não vou contar quem que é! Uma dica! Vó! Da Marinette! Eu já falei, na verdade, né? Mas não é exatamente a vó dela! O item dela é uma vassoura misturada com moto voadora! Gente, é exatamente essa! Só que é vermelha! Eita! Ela é meio bugadinha! Foi eu que tô ruim mesmo! Gente! Chocada! Eu vou ter que fazer! Ok! Mas me deu uma ideia! Mas! Mas então, Pop! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o like, pode compartilhar com os amigos! Tchau! Beijinhos, Pop! E aí